Ah, como quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como quero te abraçar lucamente Olhar dentro dos meus olhos e dizer O tempo passa, cai a noite e a velha vem É tu fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu tempo, mato em minha dor É ter que esquecer, meu Deus Pensei que fosse mais forte que esse amor Com a minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração me nega a sentar Faço fé que eu não esqueço de te amar Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor